E aí pessoal, aqui é o Thiago Reis do Máquina de Crescimento e hoje eu vou falar sobre como criar um funil de vendas eficiente. Depois de um tempo em vendas, você começa a perceber que se você não organizar muito bem os passos do seu funil, existe uma chance grande de você perder boas vendas. Se você não sabe o que é funil de vendas, eu vou deixar um vídeo que eu já gravei aqui na descrição que você pode acessar e eu explico bem detalhadamente esse conceito. Nesse vídeo eu vou te explicar como é que você coloca em prática essa teoria. Como é que você passa a ter uma gestão mais eficiente olhando para suas oportunidades por intermédio de um funil. Vamos lá? Para você estruturar o teu funil, o primeiro passo é pesquise a jornada de compra do seu cliente. Bom, o primeiro passo para você conseguir ter um bom funil é você entender como é que o seu cliente chega até você, como é que ele pesquisa e como é que ele toma a decisão. Então, converse com seus clientes atuais e pergunte quais são os problemas que eles estão buscando resolver. Por que ele comprou o seu produto e como ele fez esse processo e como é que ele organizou essa compra dentro da empresa dele. Defina os principais marcos do processo de vendas. Depois de descobrir como o seu cliente chega até a sua empresa, é hora de você entender quais são os estágios que ele identifica para tomar uma decisão sobre qual solução ele vai contratar. Por exemplo, pode ser baixando um e-book no seu blog, pode ser pesquisando na internet, pode ser falando com um amigo. O mais importante é você entender como é que ele chega à etapa final, ou como que ele toma essa decisão. Determine essas etapas no seu funil de vendas. Bom, você identificou quais são os gatilhos que levam o seu potencial cliente a concluir uma venda ou a contratar. Agora chegou a hora de você transformar o teu funil nessas etapas. Com o seu negócio, você pode desenvolver essas etapas dando um nome para cada uma delas e configurando isso dentro do teu funil de vendas. Uma vez realizado, o teu último passo é você otimizar. Agora que você já sabe como agir em cada etapa do teu pipeline, você precisa otimizá-lo. Defina indicadores de produtividade e taxa de conversão que você vai perseguir. Assim você consegue determinar quais são as atividades necessárias para atingir a sua meta. Seguindo esse passo a passo, a sua empresa já tem um pipeline de vendas. É muito trabalho você conseguir seguir cada um desses passos, mas faz total diferença na tua performance de venda. Se você não tem um CRM, é muito difícil você organizar dessa maneira. Então, parta agora e busque. Existem excelentes CRMs no mercado de todos os preços que vão ajudar você a organizar melhor o teu processo. Eu criei uma planilha onde você consegue construir o teu processo de vendas com as principais decisões e etapas que você precisa utilizar. Eu vou deixar o link para você baixar aqui no download. Ficou com alguma dúvida? Comenta, manda aqui. Eu vou adorar te responder e quem sabe gravar um vídeo específico só para tirar a sua dúvida. Vem comigo e até a próxima.